Tá piscando, tá gravando. Vamos dar um rolezinho. Cadão do André? Cadê o André? Mais ou menos, mais ou menos, tem que acertar ainda. Você vê, eu fiz o motor no ontem, montei, deu umas voltas, e ontem deu falta em alta. E o único é certo. Vai entender. Vai logo dar certo. Esperar esquentar mais, deu o que me dá. Vamos lá? Mais. Tenta. 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 O que é isso? . 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